Sangue! Melhorou, melhorou Pessoal que sou o DJ Geral com a mão pra cima Vamo lá! Começa E aí família, na humildade tá bacana? Todo mundo tá se sentindo bem aí? Tá ouvindo da hora? Demorou Ae, na humildade Vem todo mundo com a mão pro alto mano Vem todo mundo com a mão pro alto Vamo mandar aquela energia mesmo Pra nós passar uma batalha da hora É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim ó Isso é rap nacional Rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Isso é rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Isso é rap nacional Rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Ei Podify eu te despeço Acabo com você moleque Aqui cê é só um resto Mas tá suave mano Aqui cê sai morto Cê é um resto É um cachorro Eu te dou uma bota Sai daqui Mano cê pode até me encarar Cê é feio mano Aqui cê não vai concretizar Eu que concretizo Acabo com você e atiro Mano eu sou mais chato hoje Que o dentro de um siso Mas tá suave Mano porque eu faço meu papel Acabo com você e hoje cê vira mais um réu Mas tá suave mano Que eu dei até um salve pro de parque Acabei com você moleque Aqui é cheque mate Então pode parque E eu continuo assim Cê tá ligado que eu tenho o flow neguinho E eu venho no swing E acabo com a sua vida Cê pode até tentar Mas é missão suicida fi E aí feijão Mata Vai morrer 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 Demorou parceiro nessa eu te apago Cê sabe que nessa levada eu chego e já te estrago Cê vem falar que é cachorro Amigo eu te apago Eu tô gordo no físico No flow sou cachorro magro E aí O flow aqui cê não tem Infelizmente na levada você não vai Além Isso o meu verso já te incomoda Cê fala que eu sou feio Isso é roda de MC não de moda E aí Eu tenho a minha destreza Cê vai ver que seu conceito tá errado Quando cê fala de beleza E aí Eu trago um verso que é lindo E ganho você como coringa Até sorrindo Enquanto você vai embora E vai chorando Você é Mario E hoje cê desce pelo cano Muito barulho para cima do Venturini Feijão Jurados 3 2 1 Feijão 1 a 0 Terminou começa Geral com a mão pra cima Passa energia pro feijão Ninguém com feijão em casa não Geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Geral Geral Vem 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 Vão cair no Bang Bang, o que cês querem ver? Mas se dois MC vão cair no Bang Bang, o que vocês vão ver? E o que vai escorrer? Se eu chego no verso, cê sabe que eu faço pela prole Amigo, cê sabe que eu sou sujeito homem Sem nem falar que come o feijão Aqui errou, porque o feijão chega na roda agora e te consome Aê, é verso bom que aqui tem O seu é fraco, infelizmente, não vale o vinte Cê sabe que eu tô pesado aqui na rinha É o Venturini, já queimei todas as suas venturinhas E aê, agora vai até a tela azul Amigo, eu vou da norte aqui até a sul Amigo, é tipo uma guerra da norte, sul, de sul Cê sabe que contra mim hoje cê vai tomar peça sul Até travei, mas já voltei E cê sabe que nessa fita agora eu reinei Cê sabe que agora eu não vou passar o pano Eu sei que eu errei, mas é que também errar aqui é humano E aê, Venturini, como foi, cara? Batera Geral, geral, vem, vem! Oh, 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 oh Mas o que cês querem ver? Soide! Mas o que cês querem ver? Soide! Mas o que cês querem ver, tio? Soide! Pode passar o infeliz, é o chão Hoje, nego, eu corto sua raiz Pede feijão, roubo pão na casa do Jão Mas hoje aqui cê vai sair pro caixão Vai tá suave, ô camarada Minha rima nunca é decorada Sua que é meio embolada Porque cê tava toda hora na linha Acabo com você e hoje seu trem sai da linha Vai tá suave, mano, eu chego aqui e só lamento Cê tá no trem, infelizmente, não pule dele em movimento Senão eu só lamento Ô camarada, ficou sério porque foi a você A ideia ficou embaçada, né? Ficou estreito, fi, acabei com você Mano, te matei e até sorri Esse foi o final mais fofo de todos, viu? Foi da horinha, sorrisinho Aê! Barulho para cima do feijão! Computado Venturini! Só pra confirmar, feijão! Venturini! Jurados! 3, 2, 1 Feijão para a próxima fase Palmas para a Venturini, família Next to battle Next to battle Yeah!